produtor fonográfico. Hoje, dia 30 de março de 2023, agora é exatamente 11 horas e 17 minutos, estamos iniciando mais um episódio do ARC Podcast. Hoje o episódio é o de número 35. Hoje nós temos a alegria e a honra de receber Isanildo Sabino. Ele é formado em Direito, pós-graduado em Direito Público, formação política iniciada na comunidade eclesial de base, através da Pastoral da Juventude. Foi conselheiro tutelar, líder comunitário no bairro Vale Encantado, foi líder comunitário lá também. Participou do Fora em Defesa de Vila Velha e membro do Centro de Estudos Bíblicos e atualmente é assessor da deputada Irine Lopes. Seja muito bem-vindo ao ARC Podcast. Opa, eu que agradeço aí pelo convite, né? Obrigado. Pode dar sua saudação ao nosso público. Pode olhar aqui direto para essa câmera, né? Ou para mim fica à vontade. Então, agradeço a todos e a todas que estão aí. Podem estar assistindo ao vivo, outros podem também depois assistir, vai ficar gravado no canal, se inscrever no canal, é importante. Tem muitas outras entrevistas interessantes no canal. E aí a gente vai fluir aqui esse debate, essa conversa, esse bate-papo, né? É isso. Então, queremos agradecer em meu nome aqui do ARC Podcast pela sua presença aqui e convidar o nosso público. Você que está aí nos assistindo, dê o seu like, se inscreve no canal, você que está aqui com a gente no YouTube, tá? Vamos ter um bate-papo aqui, muito saudável, muito interessante, tenho certeza que você vai curtir. Compartilhe aí também com seus amigos e familiares e você que está nos assistindo aí do Facebook também, dá o seu compartilhar para a gente levar essa mensagem mais à frente. Zanildo, você escolheu o direito, né? Para a sua formação profissional e depois você fez uma pós-graduação em direito público. Por que que você escolheu o direito, né? Primeira, acho que interessante o espectador, né? Pode ter muita gente que, será que vale a pena fazer direito ou não? E no que a pós-graduação está te ajudando aí na sua atuação política e profissional? E a própria formação no curso de direito também, né? Isso. Então, primeiro que o curso superior é muito importante, qualquer curso. O direito, ele veio junto com o ProUni, né? No primeiro governo Lula, deu essa oportunidade, eu me inscrevi de uma família grande, dez irmãos. Não sinto orgulho de dizer que eu sou o único a fazer, né? A ter um curso superior, que eu gostaria que todos tivessem, né? Então, eu não tenho esse orgulho de dizer, ah, eu sou o único da família, eu gostaria que todos, mas infelizmente, a gente sabe que a realidade não foi bem essa. É um funil, né? Como se fala, né? Um funil, né? É um funil, isso. Lamentavelmente. Lamentavelmente. E essa, né? E precisamos incluir mais pessoas em curso. Então, o direito, eu sempre fui de luta social. E nessas lutas sociais, né? A gente sempre, junto com a pastoral da juventude, a gente sempre falava em agente transformador. E para ser agente transformador, além das lutas sociais, é por meio do direito, é por meio da legislação que a gente garante essa transformação social, que a gente garante o direito às pessoas, que a gente vai lutar pela defesa, né? Da dignidade da pessoa. Então, é através do direito que a gente tem essa amplia, né? Tem essa amplitude de poder fazer essa transformação social. Aí, por isso, eu fiz essa opção pelo direito, tive essa condição de fazer, né? Bolsa 100%, e depois fiz, então, a minha pós justamente na gestão, na administração, na gestão pública, direito público, para poder aprimorar mais essa demanda que chega até a gente, né? Então, é um conhecimento que está sempre te ajudando aí no dia a dia para melhor assessorar essas demandas que chegam até você, Egui. Exatamente, né? Isso aí facilita muito, né? Facilita muito quando chega uma demanda, algo que a gente precisa fazer, algum encaminhamento, a gente, com conhecimento, a gente consegue fazer melhor esse encaminhamento. Perfeito. Zanildo, você inicia, né? Sua formação política nas comunidades eclesiais de base, né? Através da Pastoral da Juventude. Conta para a gente como tudo começou aí. Como é que é essa história aí? É, então, eu sou, como a maioria das famílias, de família cristã e católica. Eu sou da minha família católica, bem católica e sempre envolvido na comunidade. E na SEBS, então, a gente atuava muito como catequista, né? Eu fui catequista, fui catequista de pré-adolescente, catequista coordenador de grupo de jovens e, através, também fiz parte do Instituto, né? Da Comissão da Pastoral Catequética, de formação para catequista e, com isso, essa formação política, que ela vem justamente porque, quando a Pastoral da Juventude, hoje não é, podemos dizer que é a mesma coisa, mas a Pastoral da Juventude, ela traz muita formação. Então, quando a gente ia para os encontros, era sábado e domingo, não havia celular, não havia nada, né? Dessa... Então, a gente, a oportunidade que a gente tinha de fazer formação era pessoalmente, né? Era... Não teria como fazer virtualmente. Então, a gente passava sábado e domingo fazendo formação e isso enriqueceu. A fé e política, né? Ela está junto. Então, fé e política, inclusive, tem a metodologia da igreja, ver, jogar, agir, né? Então, é o ver, jogar, agir e depois celebrar. Essa metodologia é aplicada em muitos outros, né? Movimentos e outras partes, né? Até mesmo da política. Então, a gente tem que ver, analisar, depois, né? A julgar, de que forma aquilo está acontecendo, por que está acontecendo e agir. Não adianta a gente só ver, julgar e não agir. Então, a gente precisa, o verbo agir, ele é necessário. E depois celebrar, é fazer uma análise do que foi feito e se realmente trouxe resultado. Perfeito. E, Zedito, você é membro, né? De estudos bíblicos. Conta um pouco aí dessa... desses estudos, né? Da sua formação religiosa. Fala um pouco pra gente aí. Então, é o SEBI, né? É um centro de estudo bíblico, Zé Ecumênico. Com muito orgulho, né? Eu faço parte do SEBI. É onde a gente tem lá pessoas de várias denominações. Pastores, padres, espíritas, pessoas que estão envolvidas no SEBI. E é uma leitura popular da Bíblia. É uma leitura não fundamentalista, né? Uma mais leitura popular. E que faz com que a pessoa, ela esteja integrada na história. Que ela esteja... que o Deus seja um Deus da vida, um Deus em movimento. Que sempre está movimentando a história do seu povo, né? Não é só aquele Deus que está ali na Bíblia, que já encerrou, não. Mas... Então, é esse... O SEBI é um centro também que ele politiza, né? Tem muitas formações políticas, muitos trabalhos, atividades que a gente faz, né? Justamente que tem a equipe de cidadania, tem outras equipes lá, que a gente atua justamente pra levar essa formação também pra outras pessoas, né? Perfeito. Zanildo, pesquisas indicam, né? Você falou que é católico. Pesquisas indicam que os evangélicos podem ultrapassar, né? Os católicos em 2032. Como que você avalia esse fenômeno aí? É, assim, a gente analisa da seguinte forma. O cristianismo, o seu primeiro cisma, ocorreu muito tempo em 1500, e foi justamente por uma reforma, né? E depois veio a contra-reforma e sempre houve essa situação. Mas além desse cisma, por causa das igrejas evangélicas que são consideradas também cristãs, né? É o cristianismo junto. Nós temos outras religiões, porque a gente fala igreja, a igreja católica, igreja evangélica, vamos dizer, e a religião cristã, né? Não somos cristãos ali na fé. Mas existem outras religiões que também estão em crescimento, né? Então, vamos dizer, nós temos tanto o judaísmo e nós temos também os muçulmanos, né? Que pode ultrapassar até mesmo o cristianismo. Aí vai passar o cristianismo na proporção. E nós temos que analisar, porque a gente sempre, dentro das condições da religiosidade, a gente não pode ficar preso a essas condições e, muitas vezes, fazer guerra com essas condições. O Papa Francisco, ele deixa bem claro essa mensagem, né? Que é uma mensagem de amor, que respeita o ateu, que respeita todas as crenças, que respeita a urbana, que respeita o espiritismo, que respeita... Então, nós temos que respeitar todas as crenças para que a gente não possa entrar num conflito, num conflito religioso, né? Que já houve no mundo e muitas vezes há, né? A gente sabe que teve conflitos entre católicos e... Em Irlanda, católicos e protestantes. E a gente fica assim, não queremos, né? Isso que o próprio Cristo, o projeto de vida de Cristo deixou para nós, né? Não é essa mensagem. Perfeito. E, Zanildo, veja só, você pegou aí um pouco de história, né? E quando a política e a religião se confundiam, você tinha muitas guerras, né? Muitas vezes guerras que nunca acabavam, né? Como teve lá a Guerra dos Cem Anos, né? Entre a França e a Inglaterra. E no Ocidente, pelo menos, se cristalizou o entendimento de separar a política de religião, né? O Brasil também seguiu esse... Essa linha, né? O Estado brasileiro é um Estado laico, mas você vê aí cada vez mais a política sendo misturada com a religião, a ponto de ser uma... Uma... Uma questão determinante, né? Na balança aí da disputa eleitoral e o uso cada vez mais da religião na questão política. É... É como nós vimos aí nessa eleição última e presidencial aí entre Lula e Bolsonaro. Qual... Como é que você vê isso aí? Você acha que tá precisando uma melhor regulamentação? Você vê isso como positivo? Você vê isso como um risco? Como é que você avalia essa situação aí? Então, a interferência da religião na política nunca deu certo. Na história, a gente comprova isso. Nunca funcionou essa questão do Papa, da época, da benção aos reis pra fazer o que eles quiserem, ser os reis, a igreja, títulos do Estado, né? Serem funcionários do Estado. Nunca deu certo. Então, quando a religião, né? Que seja qual for ela, ela tenta interferir na política, ela interfere como se fosse, assim, pra todos. E não é. O Estado é laico, justamente, não é questão de ser ateu, de não acreditar em Deus. Mas o Estado é laico, respeitando a todos. Então, quando se fala no aborto, por exemplo, a Igreja Católica não aceita, evangélicos não aceita, certos espíritos não aceitam. Mas o Estado é laico, o aborto, ele vai ser pra aqueles que danão... Se é católico, não aceita, não vai fazer o aborto, por exemplo. Se é espírito, não aceita, não vai fazer o aborto. E é justamente uma questão de saúde pública, né? É um direito que tem a pessoa, a mulher, de ela saber lidar com aquela situação. Como, por exemplo, tem algumas igrejas que proíbe o trabalho no sábado. Essa pessoa não vai trabalhar no sábado, nem isso. Mas quem quiser trabalhar no sábado, não tá proibido. Exatamente. O ruim é se, por causa dessa religião, todos fossem proibidos de trabalhar no sábado, né? Pra tirar o exemplo só do aborto, que é uma situação muito polêmica. Exatamente. Imagino que ninguém, né, em sã consciência, vai querer que se proíba o trabalho no sábado. Isso aí. É mais ou menos desse jeito. Até porque tem até atividades, né, que não podem parar. Vamos supor que essa religião mandasse no Brasil. E fosse proibido o trabalho no sábado. Aí ficaria difícil. E tal, impor... O que tá acontecendo na política é isso, é essa imposição. Eu falei do aborto, é o tempo polêmico, mas precisa ser debatido sim. Não, não tô falando que... É esse país agora, nesse momento, mas precisa levar... Não, pras pessoas entenderem o prejuízo que seria, né, o domínio de uma religião, até pras outras, né? Até, por exemplo, se o Brasil não fosse um Estado laico e fosse a religião oficial a católica, como que ficariam os evangélicos? Proibidos até de professar sua religião. Vamos supor que fosse o contrário, né? Se o Brasil declarasse o evangelho, né, a religião evangélica como sua religião oficial, como que ficariam aqueles que professam outra religião? Poderiam até serem proibidos de professar sua religião, né? Exato, é essa imposição, e a gente vê isso na Assembleia, a gente vê isso na Câmara dos Deputados, no Senado. Então, quando a gente vê, por exemplo, ah, vamos fazer uma leitura da Bíblia. Tá, vai fazer a leitura da Bíblia, mas se tiver alguém ali, um muçulmano quer fazer do seu Alcorão, né? O judeu quer fazer do Torá, da leitura. Então, como que vai lidar com essa situação no Estado laico? E aí, essa imposição que fere o social, aquilo que é coletivo, fere aquilo que você colocou muito bem aí, que é uma imposição para todos, de um grupo para todos. Isso não pode. Então, é isso que a gente tem que ver, que isso não funciona, essa questão da bancada da Bíblia. É um atraso, bancada da Bíblia, é um atraso na política. Não podemos misturar as coisas, né? A igreja tem seu papel, sua função, é muito importante, mas a política tem a dela. E, através, a gente pode conciliar uma coisa com a outra, em defesa da vida, em defesa da educação, da saúde, né? Aí, sim, agora, impor seu pensamento, impor sua doutrina a outras pessoas, aí é guerra, aí é conflito. É interessante essa sua colocação, porque, veja bem, onde não separou política de religião, por exemplo, ali no Estado de Israel e da Palestina, que a religião continua determinando a própria política, você vê que é uma guerra que não vai acabar e nem tem previsão de acabar, né? Então, seria interessante para o nosso público, né? A gente falar por quê, né? Eu me permito aqui, não sou um estudioso do assunto, mas me permito dizer o seguinte, Ezanildo, que por que isso acontece? Porque a religião, ela trabalha com dogmas, né? Uma verdade absoluta que não precisa ser justificada, né? Ela é justificada pela fé, né? Quando você trabalha com uma verdade absoluta, vamos supor, judeu fala que o caminho, a verdade e a vida é escrever assim. Palestino, né? Com a mão direita. O palestino fala que o caminho, a verdade e a vida é escrever com a mão esquerda. Se o caminho, a verdade e a vida não tem nada mais importante que o caminho, a verdade e a vida, concorda? Isso. Então, se um fala que é escrever com a direita e o outro é escrever com a esquerda, no final das contas, eles vão se matar. Por uma questão que, se houvesse um debate com base na razão, né? Na tolerância e não com base em dogmas, né? De verdades absolutas, né? A coisa poderia, né? Porque na política, diferente da religião, tem que ter o dissenso. Exato, exatamente. E na religião não tem o dissenso. Tem uma verdade que é absoluta. Então, por isso que é fundamental, é imprescindível, é necessário separar política de religião. Aí, nesse contexto, Isanildo, você acha que a bancada progressista não passou da hora de estar formulando leis para proibir? Ou, por exemplo, como lá nos Estados Unidos, um pastor de uma igreja que queira concorrer a uma eleição, ele tem que pagar os tributos, né? Porque a igreja não paga, né? Tem isenção de imposto, né? Tributária. Então, aquela igreja é obrigada a pagar tributos dos últimos 15 anos. Exatamente, Pró. Pensa bem se vocês vão querer... Até porque para competir em condições de igualdade, né? Vamos supor, você é candidato, não é pastor de uma igreja, né? Você está pagando ali imposto na sua atividade. E já o pastor, não. Ele não está pagando imposto nenhum na sua atividade. Você acha que está na hora da gente começar a pensar alguma coisa nesse sentido aí? Com certeza, porque a intolerância religiosa, ela vem crescendo a cada dia, cada dia mais. E essa intolerância está aí nos nossos bairros, está próximo a gente e está também na política. Então, quando você coloca lá um candidato que ele faz uma campanha em cima de determinada igreja, ele não pode representar a igreja. O deputado, ele representa o povo. Ele não representa uma igreja. Ele não vai lá para representar uma denominação. Ele vai estar representando o povo. E com isso é preciso, se a bancada progressista tem essa conversa, de buscar meios para tornar o Estado realmente como a Constituição garante. A Constituição garante isso. É um Estado laico. É um Estado que não pode ter essa interferência, como aconteceu nesses últimos quatro anos, dizendo que é Messias e tal, e Deus pátria. Isso não é assim. Primeiro que Deus está no meio de nós. Deus não está acima de nós. Quando a gente fala até mesmo numa celebração, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então, quando se coloca Ele no meio de nós, de nós todos, mostra que a gente precisa ter essa atividade e o respeito pelo outro. Então, esse Deus que é levado para o Congresso, esse Deus que é levado para as assembleias, é um Deus de guerra. É um Deus de conflito. Não é um Deus pacífico, não é um Deus de amor. É um Deus que não respeita a pessoa indiferente. É um Deus que não respeita... É um Deus de intolerância. É um Deus de guerra. Não é um Deus... Por isso que muitas vezes o ateu fala assim, eu não acredito nesse Deus. É justamente nesse Deus que ele não acredita. É um Deus que castiga, é um Deus vingativo, é um Deus que não respeita, é um Deus racista, é um Deus monofóbico, é um Deus violento. Esse Deus nós não podemos acreditar mesmo. E é esse Deus que eles levam para a bancada evangélica. Então, nós temos que trabalhar juntos com propostas progressistas para impedir esse tipo de fundamentalismo, que gera violência. Perfeito. Isainildo, você falou de um tema aí muito caro, eu acho que hoje a sociedade brasileira, que é a questão da intolerância religiosa. Inclusive, nós tivemos aí na última campanha presidencial, entre Lula e Bolsonaro, a própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com discurso de intolerância religiosa às religiões de matriz africana, afro-religiosa. Como é que você avalia isso aí? É, como eu já disse antes, é uma forma vincativa, que isso é da pessoa. Ela utiliza uma determinada, dizendo que acredita em Deus e tal, mas utiliza aquilo para poder expor para fora todo o ódio que ela tem de determinada crença. E nós sabemos que essa questão das religiões afro, ela vem sendo combatida desde o início, porque, na verdade, as religiões afro é uma resistência, é uma resistência à escravidão, que vieram para cá e conseguiram manter. Então, com essa resistência à escravidão. Mas essas pessoas, escravocratas, elas sempre vão contestar isso e aí utiliza, dizendo que do seu Deus, daquele Deus que é eles, acredita nesse Deus vingativo, para poder contra a povo, para poder levar o ódio, para levar a revolta, para levar a intolerância. Por isso que, muitas vezes, nós temos aí uma sociedade doentia, que já quer partir para a ignorância, chega no terreiro, quebra, destrói tudo, muitas vezes, até com requite de crueldade, com ameaças, para poder fechar os terreiros. Então, é essa forma que eles utilizam. Isso é uma questão de polícia, também. É uma questão de polícia, também. Mas, também, de a gente conhecer, de buscar meios para a gente dificultar ou até impedir que isso ocorra. Perfeito. E, Zanilda, nossa pauta é bem extensa, você tem múltiplas atuações aí, e agora, vou falar com você, vamos sair um pouquinho desse tema da religião, vou falar com você, que você foi conselheiro tutelar. Eu queria saber de você, qual o papel de um conselheiro tutelar, e como é a sua atuação. Mas, vou pedir só um minutinho para dar um recado aqui para o nosso público. Você que está com a gente aí, quer fazer uma pergunta, faz, a produção manda aqui a pergunta, a gente repassa aí para o Zanildo, tá? Quer deixar seu comentário também, mas você que está com a gente aí no YouTube, dá aí, curta esse conteúdo para o YouTube compreender que é um conteúdo relevante e mostrar para mais pessoas e também compartilha com seus amigos e familiares. Você que está aí com a gente aí no Facebook, também dá o compartilhar. Você que está com a gente aí no Twitch também, ajuda aí a propagar esse conteúdo. E vamos retomar aqui o nosso papo aí com o Zanildo e fala para a gente essa experiência que você teve lá. Então, o conselho tutelar justamente foi criado pelo Estatuto de Criança e Adolescente. Importante ter esse instrumento também, porque muitas pessoas questionam esse instrumento, mas é um instrumento, é uma lei, um estatuto que veio garantir direitos à criança e adolescente que antes eles eram como se fossem não sujeitos de direitos, como se fossem um objeto. Então, podia fazer qualquer coisa que não era sujeito de direitos. Como também da igreja com a gente religiosidade, o próprio Cristo, ele trouxe esses direitos, ele garantiu os direitos humanos quando quiseram afastar as crianças dele, ele mesmo disse, deixa eu vir minhas criancinhas, ela é o reino do céu, quem não foi, qual, tal. Então, ele faz essa mensagem. Então, através do Estatuto, ele garante que a criança e adolescente sejam sujeitos de direitos, sejam sujeitos de direitos e deveres, que têm os seus deveres também. E é através do Conselho Tutelar que eu fui exercer sete anos, de 2000 a 2007, Vila Velha, atuei como presidente do Conselho durante quatro anos, também fui conselheiro municipal da criança e adolescente, a gente percebe que é nessas políticas que a gente consegue impedir que a criança e o adolescente se envolvam com o crime. Se a gente tem políticas eficazes, políticas que atendam a população, principalmente essa população, em seus bairros, da criança e adolescente, a questão da educação, a questão de uma cultura do lazer, que atenda a essa demanda, elas vão ter uma formação saudável. É que é um processo de formação, que a criança tem um processo de formação, a mente dela não está formada, então ela está adquirindo os conhecimentos, é o que ela vê, ela adquire ali, então é um processo de formação. E aí muitos falam assim, ah, eu trabalho infantil e tal, quando você encontra um pai que tem dinheiro, um juiz, uma pessoa que tem dinheiro, o que ela vai dizer para você quando falar do filho dela? Ela vai dizer, eu quero que ele estude, ele tem que estudar muito, ele tem que estudar para virar um doutor, para virar um médico, para virar, ele tem que estudar. Agora, quando você conversa com um pedreiro, conversa com uma pessoa que é mais simples da população, o que ela vai dizer? tem que trabalhar, que se não trabalhar, vai virar vagabundo. Nós temos que invertir, direito da criança, a criança é direito igual, tanto para aquele que tem, o seu pai que tem estabilidade financeira, como aquele que não tem. Se está negando o direito a ele, que não tem estabilidade financeira, algo está errado. Aí precisa sim, fazer essa distribuição de renda, fazer essa igualdade, tratar os desiguais na forma das suas desigualdades. Então, políticas afirmativas. Então, por isso que no direito a gente trabalha com as medidas, o conselho tutelar com as medidas protetivas, e os juizados com as medidas sócio-educativas, e o conselho aplica somente às medidas protetivas, que seriam essas medidas para que evite, que dê condições, para que a criança e a adolescente não entrem no processo de criminalização, no processo de criminalização, no processo ali que ela esteja envolvida com tráfico. Então, é isso aí que a gente trabalha dentro do conselho tutelar. Por outro lado, isso não tem interesse da gente ver das políticas públicas, que o conselho está, a maioria dos conselhos está abandonado, os conselheiros muitas vezes não recebem formação, baixam o salário, as medidas protetivas, elas não são eficazes porque não tem uma retaguarda, que o 101 garante a criança e a adolescente, a educação garante a criança e a adolescente, várias outras coisas, mas quando você requisita o serviço público, não tem. Então, é um processo que precisa melhorar muito, porque a gente fala só da criminalidade, que está crescendo, está crescendo, mas a gente não vê a causa. Então, nós temos que ir lá na causa. Por isso que o conselho tutelar, ele é fundamental para poder um órgão, inclusive ele é de extrema relevância, ele tem que funcionar 24 horas para poder justamente dar essas condições. O problema todo é que a gente vê um descaso do poder público com os conselhos tutelares. E aí a gente chama a população para valorizar os conselhos, para poder buscar fortalecer os conselhos, não de ser contra os conselhos, mas de buscar fortalecer. Quero agradecer a participação do Alexandre Ramaciotti, que está comentando aqui, sempre um conteúdo de qualidade. Pelo sobrenome, deu para ver, que é meu irmão. Então, obrigado, Alexandre, pela sua presença aqui com a gente. Espero que você continue com a gente até o final. Dilceia Dias, está desejando um bom dia. Izanildo, grande companheiro de caminhada aqui. A Dilceia está mandando um incentivo para você. Bom dia, Dilceia, grande companheira. A gente também está nossa. Izanildo, vamos dar sequência aqui. Já agradecemos aos nossos espectadores e volta a dizer, você que está com a gente aí, quer fazer uma pergunta para o Izanildo? Pode fazer aí. A produção manda aqui e a gente repassa a pergunta. Izanildo, você foi líder comunitário lá no bairro Vale Encantado, que fica em Vila Velha. Para quem não conhece, é um bairro muito conhecido, mas pode ser que tenha alguém que não conheça. Ali vai... Pode ter um acesso ali pela Darli Santos, ter um acesso ali ou pelo... Ali... Por vários outros bairros ali, pegando ali também pela... Agora deu um branco ali. É a Darli Santos. Não, tem a Darli Santos e do outro lado... Da Leste-Oeste. E pelo outro lado ali. Pode vir para o Cobilândia, mas aquela principal ali é a Lindeberg. Lindeberg. A Lindeberg. A Lindeberg. A Lindeberg. A Lindeberg. Pode também ter acesso ali pela Carla Lindeberg, ali por Cobilândia, de Marinho e tal, para situar o pessoal aí que mora aqui na Grande Vitória. E como é ser líder comunitário? As responsabilidades, diz qual a importância de se fazer o trabalho de base que andou muito tempo aí, esses questionamentos. Até você, do PT, muitos questionaram que o PT parou de fazer esse trabalho de base, e que tipo de assistência vocês prestavam lá aos moradores do bairro, e se era ou é feito algum trabalho de formação política nesses movimentos aí? Então, quando eu cheguei no Vale, eu cheguei na década de 70, não tinha nada. A gente fala Vale resumido, não tinha nada. E iluminação, não existia energia, ônibus, não tinha nada. E existiu uma... Até hoje, né? Algumas pessoas têm esse rótulo do bairro como o areal, o cemitério clandestino, um bairro violento, que chegamos lá na época do início, depois começou essa questão da década de 80, de corpos serem jogados no areal. E os moradores em si, nós buscamos lutar. Não só eu, antes de mim já tinha a Lucimar, tinha outras lideranças também, estava em processo, eu entrei justamente na década de 90, no período do prefeito Jorge, antes, na época, complicadíssima a realidade de Vila Velha. E nós lutamos muito. Lutamos pela melhoria, calçamento, iluminação, escola, água. Não havia água encanada. Minha mãe era lavadeira, hoje tem 87 anos, era lavadeira de roupa. Meu pai morreu cedo, era lavadeira de roupa. Se você já está a família lavando roupa, não havia água. E essas mulheres formaram um grupo. E junto com a outra liderança, que era a Lucimar, foram ao Palácio Chieta exigir água para o bairro. Foi um movimento das mulheres, das lavadeiras. Das lavadeiras. Que interessante. Minha mãe fazia parte de lá. Então, tudo o que aconteceu no bairro, iluminação, hoje nós temos lá creche, temos escola de ensino médio, que nós lutamos muito, que eles tentaram tirar, e a gente lutou, inclusive no meu mandato lá, a gente conseguiu permanecer. E a escola de ensino fundamental, que foi no período do conselho tutelar, que eu fui, e não estava tendo vaga, a gente requisitava, não havia vaga para a criança, havia lista de espera. E requisitamos, então, ao Ministério Público, que tomasse providência. Então, foi construído também a escola de ensino fundamental, outra agora também, nessa luta. Então, tudo o que foi gerado foi luta popular. Não foi lá o prefeito, ah, porque o prefeito fez isso, ah, o governador fez isso. Fez porque houve uma luta popular. Houve uma cobrança. Então, o bairro é o que é hoje, houve melhoria, diminuiu a violência, mas por causa dessa luta popular. E essa formação, ela se passa por aí, organizando, fazendo assembleias, chamando os moradores, debatendo a educação. Inclusive, nós chegamos a fazer uma assembleia lá com o Ministério Público, nós chegamos a fazer uma assembleia com mais de 300 pessoas, na época que as crianças estavam estudando no movimento comunitário e na igreja. E no movimento comunitário não havia separação de salas, na igreja havia, mas havia muito barulho, não havia condições nenhum de aprendizado. Então, nós acionamos, era líder, você lhe tutelar líder e tal, e fizemos uma grande assembleia e foi feito, então, um termo de ajustamento de conduta para o prefeito, na época, que era o Max, e assim, então, foi construída a primeira escola de ensino fundamental e depois, hoje, foi construída outra e a de ensino médio foi ampliada, já que eles falavam que ia tirar a de ensino médio porque não havia aluno na época, para se ter uma ideia. Ia levar tudo para o IBIS, Florentina Vidos, fazer a nucleação, porque não havia alunos, uma mentira, nós fazemos outra assembleia, conseguimos manter o ensino médio e ampliar ainda, a escola foi ampliada. Então, essa luta popular é que precisa a gente manter, ela que dá garantia de melhoria de qualidade de vida, e essa formação. Hoje, aquilo que você falou, nós perdemos muito isso, as associações de moradores, hoje, elas se perderam com isso. Então, não sei se porque já tem os serviços, vamos dizer, entre aspas, já os serviços adequados e não precisa lutar tanto por eles, ou se acomodou como se fosse um trampolim, só fosse um trampolim. Então, houve uma mudança muito e o Partido dos Trabalhadores, realmente, o PT, pecou, muitas vezes, por não estar, se afastou um pouco da base. temos que retornar, estamos retornando, precisamos trabalhar isso, não só o Partido dos Trabalhadores, estou dizendo aqui, mas, coloco todos os movimentos sociais, os movimentos populares. Muitas vezes, os movimentos populares, eles existem, estão organizados, mas não disputam a liderança comunitária, não está lá a liderança comunitária, e, geralmente, o líder comunitário é vinculado a um vereador, é vinculado ao prefeito, e isso não podemos, inclusive, lá no bairro, eu formulei o estatuto, tem quatro anos, formulei o estatuto, onde coloquei uma cláusula impedindo que o comissionado não poderia concorrer à diretoria, e se ganhasse presidente ou diretoria, teria que se afastar, para não ter esse vínculo, porque você não está representando ali, como é que você vai cobrar de uma autoridade, de um prefeito, do vereador, como é que você vai cobrar se você tem um vínculo com ele? Você vai ser exonerado, você não tem como cobrar. Então, esse estatuto foi, a gente alterou, justamente, para dar garantia que tivesse essa independência. Então, associações de moradores precisam ter essa independência, essa autonomia, e já fala, moradores, é o morador que tem que manter, aí a gente tem que resgatar isso, acho que é muito importante esse resgate da luta popular. Danildo, nessa eleição agora de 2022, o PT criou os comitês de luta popular, ele fez essa proposta. Como é que você avalia isso? Deu certo? Já tem uma avaliação sobre isso? Isso era uma tentativa de voltar àquele trabalho de base que o PT, na sua história, tinha como marca esse trabalho de base, nas associações de moradores e tal, nas comunidades, e essa proposta do PT visava resgatar esse trabalho de base que, de uma certa forma, muitos criticavam que tinham sido abandonados? Sim, isso, exatamente. Eu mesmo entrei no partido pelos núcleos, eu era simpatizante e em Grande Cobilândia havia o núcleo, era convidado, eu participava do núcleo, isso na década de 90, tinha meus 18 anos, e daí eu fui incentivado a disputar a liderança comunitária através dos núcleos é que a gente consegue fazer esse trabalho na disputa da liderança comunitária, então, esse resgate, nós tivemos o curso da Nova Primavera com os comitês, justamente os comitês de luta popular, justamente fazer esse resgate, nós estamos assim, em 2022 que eles ganharam mais força, e nós estamos funcionando praticamente em todos os municípios nós temos os comitês, Vila Velha nós temos lá os comitês organizados e praticamente em todas as regiões, as quatro regiões têm, as cinco regiões têm os seus comitês, a gente incentiva, estimula essa luta popular de participar nos conselhos comunitários do município e participar das associações de moradores e através disso que a gente consegue buscar outras lideranças, formar novas lideranças, que não está fácil formar novas lideranças, porque as pessoas, elas, durante a pandemia, não sei se foi só durante a pandemia, mas antes também acontecia, mas pandemia isso aumentou, as pessoas começaram a ficar mais em casa, a se trancar, a se individualizar, não se socializar, então, isso dificultou para nós, não temos muitas lideranças e quando existe, por exemplo, um movimento comunitário, uma associação de moradores, quase você não ouve uma prestação de conta, uma assembleia de moradores para discutir determinado assunto, você não consegue mais reunir os moradores e nem liderança comunitária tem essa vontade, parece, de fazer uma assembleia, então, dificilmente em movimentos comunitários sociais, que hoje é associação de moradores, devido ao corte civil, faz uma assembleia de moradores para discutir, aí eles preferem procurar os políticos, os mandatos, os mandatos para poder discutir segurança pública, para discutir a saúde, mas por que então não discute primeiro lá, junto com os moradores, depois sim faz uma nota, faz um ofício, faz requisita, aí é outro andamento, mas isso ganha força, é ganha força, mas hoje o que se faz, a primeira coisa é atrás do gabinete de um prefeito, atrás do gabinete de um vereador, atrás do gabinete de uma deputada ou deputado, mas esquece que os moradores estão lá para serem ouvidos também e para poder estar juntos nessa luta. Perfeito, você falou que os comitês estão nas cinco regiões lá de Vila Velha, quem que estiver nos ouvindo aí quiser participar de uma reunião, obter mais informações, onde que pode ter essas informações, como pode participar? Isso, então lá em Vila Velha nós temos lá o comitê da região 4, onde faço parte, outros também estão lá fazendo parte, é só entrar em contato, posso deixar o meu contato aqui, não sei se eu posso falar, pode falar, pode falar, 27998282784, também tem minhas redes sociais, o Instagram, faço meu nome, não tem outro, Isanildo com Z, é só um mesmo, só chegou lá, vai estar lá no Instagram, está no Face, Isanildo Sabino e tal, pode entrar também, mandar uma mensagem, tem no Twitter também, quem tem, manda uma mensagem, eu respondo, com o maior prazer, para poder estar incluindo as pessoas que tiverem interesses e participar dessa luta com a gente. Vamos repetir o número aí? É 998282784. Então pessoal, quem quiser entrar em contato com o Isanildo, é no número 27998282784. Vou ver se a produção consegue colocar isso aí na tela. vamos ver aqui, se tem mais interação aqui do público, não, já falamos aqui da interação. Isanildo, então, você participa, agora um outro assunto aí, que seu currículo é grande aí, você tem uma longa história de luta aí, de atuação no movimento popular. Isanildo, você participa do Fórum em Defesa de Vila Velha, né? Explica para a gente qual é a missão do Fórum, né? E a sua atuação também, quais são as principais demandas lá, né? Ou seja, qual é a atuação do Fórum, o que ele atua e as principais demandas, o que ele atende lá nesse Fórum? Isso, o Fórum Popular em Defesa de Vila Velha, a principal demanda é meio ambiente, área ambiental. E nós debatemos muitos assuntos, inclusive, conseguimos debater a questão do PDM, a atualização do PDM, né? Que, 2007 para 2018, é a revisão do PDM, na verdade, que é o plano diretor municipal, que todos os municípios têm que ter. Também, a questão do porto de água profunda, né? Nós não temos condições nenhuma do Estado Espírito Santo ter portos de mais porto de água profunda, senão, em torno de 5, 5 quilômetros, a gente vai ter um porto e isso, a gente pode já ter um porto de água profunda em Tubarão, que a gente já considera. Então, esses debates do Fórum Popular em Defesa de Vila Velha é um debate assim que junta outros movimentos, representantes de outros, pela sociedade civil, para a gente discutir Vila Velha nas questões do esgotamento, nas questões das áreas ambientais, nas questões do lixo, defesa dos catadores, hoje mesmo, ontem, foi publicado uma portaria do prefeito, uma lei, na verdade, impedindo, proibindo que os catadores passem com seus carrinhos nas vias de Vila Velha para catar os lixos, o lixo, na verdade, não, catar o material reciclável, que não é lixo, e ele se torna lixo quando ele não é catado, que aí ele vai para o lixo. Então, o material reciclável é uma fonte de renda, é uma fonte de renda. E aí, ou então, houve essa proibição, e então nós, junto ao fórum, nós estamos nos mobilizando, junto a outros organismos, outros movimentos populares, para a gente ir contra essa lei, que tem que discutir, valorizar o catador, dar condições que ele vá para a rua, e que ele possa coletar, o seu material reciclável, que possa coletar a sua renda de forma segura, e pela educação ambiental também, orientando as pessoas, como deve separar essa fonte de renda, como deve separar o lixo do material descartável. Então, nós discutimos muito isso, com seminários, com várias reuniões, que a gente trabalha, justamente, com essa linha, em defesa do meio ambiente, e da pessoa que está ali no meio ambiente. Quando a gente fala meio ambiente, a gente fala, por que não o ambiente inteiro? Algumas pessoas são mais. Meio não vem de... o meio aí, ele vem do meio em que a gente está, né? Então, é o meio que a gente vive. O governador Casagrande tem anunciado algumas obras de drenagem aqui na Grande Vitória. O que você poderia falar para o nosso público a respeito desse assunto aí? Porque isso é uma coisa que interessa muitas famílias, né? Interessa. Inclusive, essa drenagem, a macro-drenagem, ela já foi na... em 2000, houve um projeto, né? Em nome da macro-drenagem, que recebeu o verbo, alguns lugares de Vila Velha tiveram a macro-drenagem realizada até 2006, em Santo Oquato e outras, e agora retomou. Retomou, mas é um projeto já anterior, né? Anterior, praticamente em 2002, esse projeto, né? Então, e esse plano de macro-drenagem, ele é fundamental, só que só ele, por si só, não resolve. Ele precisa ter outras condições. Por exemplo, em qualquer país que está a nível do mar, ou que alaga, ou qualquer região, o que é que eles primeiro priorizam? Áreas alagadas, piscinões naturais de chuva. Eles não aterram. Eles tentam buscar que essas áreas continuem recebendo água de chuva. porque a macro-drenagem, ela vai imunizar. Ela não vai evitar o alagamento. O alagamento vai existir. A água vai escoar mais rápido. Mas, se você tem um piscinão natural de chuva, essa água de chuva, o tratamento de esgoto, o esgoto separado da água de chuva, essa água sendo levada para essa região natural de chuva, você vai bombear, ela vai estar ali, ela pode ser reutilizada. E, além do mais, quando você combina maré alta com chuva forte, maré alta e chuva forte, você vai bombear essa água para onde? Isso ocorreu em 2013 e ocorreu em 2016, ali próximo ao shopping Praia da Costa, tem uma estação de bombeamento, a água invadiu a estação de bombeamento, porque o canal da costa transbordou. E aí fica próximo ao canal da costa. Então tem que ter outro meio para que essa água seja levada para outros lugares, porque se você leva só para o canal, o canal vai, ele liga o mar, ele tem que levar essa água para o mar. Então se você, infelizmente, eles projetaram Vila Velha, não só Vila Velha e outros municípios, os canais projetaram os canais para receber esgoto e para receber a água de chuva. Mas os canais, a maioria lá em Vila Velha são rios, a maioria dos canais lá é rio. Então os canais deveriam ser uma forma intermediária. E o que valoriza, o que precisa, é áreas de proteção natural, um berçário, uma esponja mesmo, que cada vez que aterra, essa água, se você aterra, ela vai para algum lugar. Vai chegar ao ponto que os próprios empresários vão perceber que eles estão tendo prejuízo. É que não tem, vai abrir empresa e vai começar a minar água dentro da sede da empresa. Por causa disso. Então nós vamos precisar discutir isso ainda, um debate muito amplo ainda para essa questão de macroalheiragem. é um início, é um passo importante. Mas por si só, aí precisa de saneamento básico, precisa de tratamento do esgoto, precisa de piscinões naturais de chuva, precisa de outros pontos para poder estar junto. Quais as regiões mais críticas que você vê lá em Vila Velha ainda? Quais são os bairros que ainda tem uma situação mais crítica e que dependeriam de uma ação mais concentrada lá dos órgãos públicos? Então, Cobilândia sempre foi crítico, Cobilândia, Cobilândia sempre houve um problema lá muito sério, porque é uma área aterrada de brejo, de alagado. Aribiri também... Cobilândia, quando você fala em Cobilândia, também ali Rio Marinho também, né? É, parte do Rio Marinho, a parte de baixo do Rio Marinho, que é a parte que fica embaixo, e a parte de Marilândia. Eu falo assim, Cobilândia é de Marilândia e parte do Rio Marinho. Cobilândia ainda tem Cobil de cima, Cobil de baixo, né? Isso. Aí, mas o que mais afeta ali é justamente Cobilândia ali, depois da segunda ponte e diante ali, onde que tem uma descida ali, de Deberg é mais alta e Cobilândia é mais baixa. Então, tem uma descida ali, está sendo feita a macro-drenagem lá, a gente acompanha, com preocupação. Tem previsão de quando termina essa obra? Olha, o governo do Estado garante em 2024, 2025, só que tem as bombas de estação, tem as bombas elevatórias que precisam ser construídas, né? Só que nós temos que entender que a macro-drenagem, ela não veio para poder garantir que empresas de grande porte possam se instalar no local, porque é isso que talvez esteja acontecendo. Vamos fazer macro-drenagem para aterrar áreas ambientais, para empresas de grande porte entrar. Só que vai continuar o problema, vai continuar, porque não é como você instalar grandes empresas de grandes portes em áreas vulneráveis, áreas de risco, entendeu? Áreas de risco já têm risco. Então, você não tem como evitar aquele risco só pela macro-drenagem. Vai apenas minimizar, né? Apenas minimizar. Entendo. Agora, Zenildo, vamos sair um pouco dessa questão aí dos bairros e vamos trazer o assunto que você acessou aí da deputada Irine Lopes. Conta para a gente como é estar nessa trincheira de luta, da atividade parlamentar, do legislativo e quais têm sido os principais enfrentamentos do mandato da deputada, agora estadual, Irine Lopes. Conta para a gente como é que estão esses enfrentamentos aí. Como estão, né? Como estão, é. que é o primeiro é a eleição dela, né? Para a deputada estadual. Deixa eu só... Me permite, Zanilda? Quero agradecer aqui a participação da Dilceia Dias. Bom dia, Zanilda, grande companheiro de caminhada. Obrigado aí, Dilceia, pela sua participação aqui com a gente. Se tiver pergunta aqui para o Zanilda, pode estar fazendo, que a produção me passa. e trouxe com o Moreno, já fiz movimento de bairro em Cariacica e essa questão do cargo comissionado é muito difícil. Novas lideranças dos movimentos são muito assediadas e cooptadas com a possibilidade de uma boa renda. Quer tecer algum comentário sobre esse comentário aí, Zanilda? Sim, realmente, você está coberto de razão. As novas lideranças que disputam as associações de moradores já disputam com esse pensamento de ter um cargo melhor, de ser chamado para algum lugar para poder ter essa renda. E isso é ruim, porque você não vai fazer o movimento funcionar, o movimento da associação de moradores funcionar, vai ficar preso ali. O Trouxe com o Moreno também dá a pergunta que tipo de atuação podemos realizar para evitar esse tipo de desvio dos movimentos na sua experiência. Acho que você já até falou aí, né? Isso. Lá no meu bairro houve uma alteração de estatuto. Em Vila Velha também nós discutimos semana, domingo, o estatuto também do Conselho Comunitário e também para os representantes dos conselhos de Vila Velha não poderão ser encaminhados cargo comissionados. então os representantes dos conselhos serão impedidos de representar se for cargo comissionado eles não poderão estar nos conselhos da saúde, no Conselho da Juventude e tal, eles não poderão atuar porque senão eles não vão falar pela comunidade. Isso nós colocamos muito bem claro lá. Então, através do estatuto, através de assembleias de moradores, de conversa, pode fazer sim, fazer uma alteração e impedir que isso ocorra com tão uma situação que é tão inerente, a gente vê acontecendo praticamente todas as disputas eleitorais. Todas as disputas eleitorais têm candidatos, na verdade não são candidatos, têm mandatos de deputados ou mandatos de vereadores na disputa. Perfeito. Vamos voltar então para essa sua atuação como assessor parlamentar, a deputada estadual Irine Lopes. Como é que tem sido essa trincheira de luta aí? Então, eu fui convidado logo quando ela foi eleita para deputada pela primeira vez, que ela já foi para federal e foi para ministro, mas para estadual. Aí eu fui convidado, entrei. é um desafio enorme, porque nós representamos os movimentos sociais. Então, o mandato, a Irine, a deputada Irine, ela representa o movimento social. Então, mesmo em 2018 a 2022 ficou só o mandato nosso lá de esquerda, ela jamais ficou abandonada, porque os movimentos sempre estiveram juntos. E isso aí faz uma diferença. Faz uma diferença porque no momento que você está num ambiente e que ele é um ambiente totalmente averso às demandas dos movimentos populares, é um ambiente que você não consegue dialogar, você não consegue avançar a projetos de lei, você dificulta várias situações, isso prejudica. E como do mandato o movimento junto, nós, junto do mandato, conseguimos mais de 90, quase 100 projetos de lei, desses 100 projetos de lei, mais de 20 se tornaram leis, leis importantes para a sociedade, e temos muito mais lá em andamento, para poder fazer que eles sejam aprovados, se tornarem leis também. Então, através, os projetos, além das discussões dos movimentos populares, dos debates, audiências, sessões, além disso, desse debate, que esses projetos de lei geralmente saem dessas audiências, das sessões, e são encaminhamentos, porque através do projeto de lei você garante, por exemplo, nós temos projetos de lei lá da Horta Comunitária, nós temos projetos de lei da Banco de Semente Crioula, nós temos projetos que são variáveis, de mulheres, da cultura, de crianças, adolescentes, então são variados, e isso aí garante que isso seja, pela sociedade, quando se torna lei, isso dá legitimidade para cobrar, a sociedade pode cobrar. Então, nós conseguimos, por mais que a gente estivesse sozinhos lá, 2018 a 2022, nós conseguimos provar bons projetos de leis, e tornaram leis, e outros estão em andamento. Essa é a legislatura, uma legislatura nova, estamos ainda tomando conhecimento da situação, a Irine, ela está na Comissão da Cultura, ela está na comissão, ela é presidente da Comissão da Cultura, e está no meio ambiente, e está na cooperativa também, na comissão de cooperativa. Então, são comissões importantes que a gente está debatendo, inclusive a do meio ambiente, teve uma disputa, pela primeira vez na Assembleia, uma disputa em que a queria um retrocesso, que ali os deputados conservadores criam um retrocesso na questão de direitos, no ambiente, não, direitos humanos, perdão, direitos humanos. Criam um retrocesso dos direitos humanos, e então nós conseguimos, então, vencer, e conseguir manter lá a Camila como presidente, a Irine vice-presidente dos direitos humanos. Isso também foi fundamental para não haver um retrocesso nas questões dos direitos humanos. a gente precisa avançar, porque a gente só pode, a pessoa só pode dizer, eu tenho direito, quem precisa de direito são as pessoas que mais é sofrida, são aquelas que são negados seus direitos. Aqueles que têm recursos, têm seu dinheiro, eles não têm direitos negados. Então, agora, aquele que precisa de uma saúde, aquele que precisa de educação pública, saúde, ele precisa garantir seus direitos. Então, esses direitos humanos... Ou seja, nós vivemos numa lógica que quem mais precisa é quem menos tem, né? Exatamente. Quem menos precisa é o que mais tem. Aí, quando fala Estado... Uma inversão de valores. Quando fala Estado mínimo, é o Estado mínimo para aquelas pessoas que mais precisam. Porque o Estado mínimo... Acaba sendo Estado nenhum, né? Estado nenhum. E aí, o Estado mínimo para aquelas pessoas que não precisam sempre vai ter, porque nós tivemos aí empresários que estavam com a empresa falida e conseguiam financiar a compra de vários aviões, né? Então, agora, o agricultor... Imagina se não tivesse falido, né? Tivesse. Agora, a agricultura familiar tenta financiar para ver se consegue financiar algo para matar a fome, para plantar, né? Como é que é difícil. Então, é para você ver o Estado mínimo. Aí tem que esperar crescer o bolo, né? Isso aí, exatamente. Essa é a história. Você vai a ter, mas tem que esperar crescer o bolo para depois dividir. E a maior parte... A maior parte não, praticamente... E como a agula de quem tem mais é cada vez maior, o bolo nunca está no tamanho necessário para dividir, né? Exato. Exatamente. Aí, tudo aí. Entendeu? Então, é complicado essa... A luta é desigual. A luta é muito desigual. Mas nós estamos aí firmes e fortes nela. Perfeito. Pessoal, você que está com a gente e estamos aqui com o Zanilda, ele é assessor da deputada Irine Lopes, mas pode ser até que, apesar dela ser muito conhecida, é importante a gente falar um pouco aqui da história, né? Da deputada... Da Irine Lopes, que foi deputada federal três vezes, seguidos, né? De 2003 a 2015, né? Teve lá em Brasília, defendendo o povo capixaba, as entidades, né? A luta popular de 2011 a 2012, né? Durante o primeiro governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, que agora foi nomeada para a presidenta do banco do Brinks. Isso. Ela comandou a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, com status de ministério. E na Assembleia Legislativa, está em seu segundo mandato consecutivo, né? Após obter 36.720 votos nas eleições de 2022, né? Um pouco dessa votação, era o que vocês esperavam mesmo dessa votação? Esperava mais? Como é que foi esse... É, a meta era 26, 28 mil, né? Nós conseguimos superar a meta. Isso legitimou o mandato para ver a importância dos eleitores, né? Que foi ela... Entre as 10, ela entrou entre as 10 mais votadas. Então, isso mostra como foi importante o primeiro mandato dela, né? Junto aos movimentos populares. Deu muita consistência, né? Exatamente. Bacana. É um histórico, né? De muita luta, né? Na sua avaliação, Zanildo, você que acompanha de perto lá o trabalho da deputada Irine Lopes, quais foram as principais contribuições, né? Da deputada Irine nessa trajetória, né? Qual o balanço que você faz aí do primeiro mandato, né? Já que agora ela está como deputada estadual e se vale aquela frase do Milton Nascimento, né? Se muito vale o já feito, mais vale o que será aí. Há um otimismo? Como é que é essa questão aí? Que vocês avaliam ali no mandato. Isso, não. Na assessoria, né? Na assessoria. Há um otimismo, sim. Até mesmo porque ela é muito atuante, né? A deputada é muito atuante. Tem também abertura em vários lugares, né? Agora com o Lula também eleito, e isso facilita muito a questão dos ministérios, desse acesso aos ministérios e a sua atuação, né? Junto aos movimentos, os movimentos sociais, isso fortalece. Então ela tem, ela é respeitada também, né? Por mais que ela esteja ali de esquerda, ela ficou doido também, ficou sozinha lá, mas sempre foi respeitada pelos outros deputados, né? Então ela tem um respeito, ele é bem respeitado, os outros têm um respeito enorme por ela, pela história de vida dela, pelo que ela já contribuiu, porque não é por ser deputada, por ter mandato, mas ela já atuava também, já atuou no Conselho Comunitário de Vila Velha, ela já atuou em vários movimentos populares, então ela também é uma pessoa, enfrentou a ditadura, então ela é construída, a vida dela também, depois vocês vão entrevistá-la, daí ela vai falar melhor dela, mas a vida dela também... Era uma honra aqui para o canal, para o Ar Podcast, entrevistar a deputada Irine. Lopes, quero mandar de logo aqui um abraço para ela e dizer que estamos esperando aí, ansiosamente aqui, pela presença dela aqui no Ar Podcast. Isso, então ela vai contar melhor isso, mas a trajetória dela, não é porque ela teve mandato, porque ela falou, não, mas antes do mandato ela já tinha uma luta popular enorme e por isso que ela é muito respeitada também nos movimentos sociais. Perfeito. Zanilda, a gente chegou agora aqui, mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho aí. Temos mais quanto tempo aí para a gente bater papo aqui? Vamos lá encerrar, né? É. Concluir. Vamos, então tá. Aí eu vou pedir aí para você falar um pouco aí dessa questão do... da eleição do... essa eleição que teve, essa disputa de Lula e Bolsonaro, para você ver como é que você... essa aqui, esses quatro anos de Bolsonaro e qual é a expectativa que você faz aí desse Lula 3 aí? Então, essa disputa, ela todo mundo vê como polarizada, foi muito polarizada realmente. Essa disputa não começou em 2018, ela começou com um golpe contra Dilma, isso a gente sabe que tem os documentários, mostra isso muito bem. Então, a criminalização do partido, do PT e da esquerda, a demonização da esquerda, colocando várias fakes e outras coisas, e muitas coisas absurdas, e ataques violentos, até com deputadas do partido, que foi atacada pelo próprio Bolsonaro ainda quando ele era deputado, Maria do Rosário, que conseguiu vencer na justiça, conseguiu uma sentença contra Bolsonaro, e nós daí vimos o quê? Quando você fala da deputada Maria do Rosário, naquele episódio do... só para o espectador aqui, só não te estupro porque você é feia? Isso, olha a fala. Só não te estupro porque você não merece que você é feia, né? Isso, então uma fala totalmente... não tem palavra, uma fala criminosa, né? E aí, com isso, deu esse caráter das pessoas, dos fascistas, das pessoas que também muitos, talvez, não sejam fascistas da época e tal, mas saíram do armário, eles saíram do armário. Esse grupo que é armamentista, esse grupo contra direitos humanos, esse grupo contra a lei Maria da Penha, essas pessoas... Saíram do armário e se ampliaram, né? Se ampliaram, exato, se ampliaram. E nisso aí surge e nasce o bolsonarismo, né? Exato, e tiveram sustentação por... Essa direita, essa extrema direita, né? Esses extremistas que estavam no armário, que não só saíram do armário, como se ampliaram de maneira assustadora. Assustadora. E foram financi... Houve financiamento, porque o financiamento de partes do agronegócio é justamente o interesse, que eles têm interesse na questão... Eu acho que a gente foi até generoso, né? Eu peguei da sua fala, né? Saíram do armário, na verdade, saíram dos esgotos, né? Ah, dos esgotos, melhor. Melhor fala isso aí. Estavam lá tocados nos esgotos e emergiram ali dos esgotos, né? Exato. Porque não tem como falar de uma outra forma com esse pessoal. E tudo com interesse. Interesse é do parte do agronegócio, que era ampliar a sua produtividade, não para matar a fome, mas para poder exportação do... Então, na Amazonas, invadir terras indígenas, mineração ilegal, garimpo e tal. Então, houve muito financiamento, houve muito dinheiro para isso, para poder fazer que esse movimento crescesse. E ele começou a crescer de tal forma que conseguiu eleger praticamente um genocida, um fascista-leig genocida mesmo, que a fala dele todo mundo conhecia. Ele não foi eleito se escondendo. Então, ele foi eleito... É, fascista genocida de carteirinha, né? De apoiar torturador, de declarar voto do impeachment lá da Dilma Rousseff, ressaltando o nome do torturador brilhante Ustra, né? Então... Exato. Então, é essa a fala. Fascista com todas as letras. Todas as letras. Fascista com todas as letras. E teve... Aí houve a questão do golpe... E genocida ficamos sabendo que não era só um genocida nas palavras, né? Porque ele falava lá naquela famosa entrevista que ele deu, né? Ainda um jovem, né? Deputado, dizendo que tinha que fazer um trabalho que a ditadura não fez, matando os 30 mil, inclusive o Fernando Henrique Cardoso, né? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então... Aí agora genocida porque falava e no governo fez, né? Com a pandemia aí da Covid-19. Exatamente. Fuzilar, né? Fuzilar os opositores, fuzilar o... Então... Metralhar, petralhar... Metralhar, petralhar, tudo isso. Eram falas e aí, com a pandemia, mostrou a forma genocida e com os indígenas aí escancarou. Então, quer dizer, é uma forma que houve esse golpe... E só você queria te interromper, só para complementar aí, e não é só uma fala da esquerda, né, Zanildo? Não. Ele está sendo processado lá no Tribunal Internacional por crime de genocídio. Exatamente. Não é só aqui no Brasil, não. Então, e além disso, houve o golpe depois da Dilma, continuou, porque o Lula... Não foi só a prisão do Lula, né? Que teve a questão aí de interesses na prisão, na prisão política dele. Agora, hoje, já está tudo aí descoberto. Mas não foi só isso, foi a ineligibilidade. No momento, porque o Lula, até em setembro, ele registrou, fui lá em Brasília, no dia da candidatura dele, ele estava preso. Foi registrar a candidatura dele em agosto. E em 14 de setembro foi julgado inelegível. 14 de setembro, eleição em outubro. para você ter uma ideia. Então, quer dizer, de repente, o Lula sai e entra a Haddad. A Haddad e a Manuela, a Vila Vice. Então, para perceber que houve uma... Foi orquestrado, houve uma organização para que Bolsonaro ganhasse. Houve uma organização para que Bolsonaro ganhasse. Se não fosse isso, ele não iria ganhar. Não iria ganhar. Mas houve... Aí, essas pessoas que depois estiveram juntos, orquestrando isso, muitas dessas pessoas, a ficha caiu. E hoje, já sabem que o lado que elas tomaram foi o lado errado. Nós tivemos... Felipe Neto, tivemos... Estou aceitando nomes, mas estão vários. Perceberam que estiveram do lado errado. Então, hoje, aí, mudou um pouco essa direção. essa direção. Mas o fascista cresceu não só no Brasil, o fascismo, não cresceu não só no Brasil, é no mundo todo. No Brasil, nós temos essas questões que precisamos cuidar muito e com cuidado. A questão é que o fascismo mata. A gente já percebe isso em escola, a gente percebe isso em jogo de sinuca, a gente percebe isso em vários outros lugares. Uma festa no aniversário, entendeu? Então, o fascismo mata. e aí nós temos que também criar uma rede de proteção às pessoas para que elas denunciem esses fascistas. Porque esses fascistas, eles estão aí no nosso meio. E não podemos fechar os olhos. Temos que estar atentos. Temos que estar atentos porque eles fazem qualquer coisa para poder... A gente viu o 8 de janeiro. Qualquer coisa eles fazem para poder retornar ao poder. e por isso a gente tem que sempre estar atento e tendo os cuidados devidos para que a democracia vença sempre. Perfeito. Qual é a sua expectativa para o Lula 3? Então, é uma expectativa boa, inclusive, os ministros têm uma equipe ministral muito boa, ele tem uma equipe ótima, já começou só de salvar os Yanomamis, já fez... já do genocídio, já fez muito. mas aí tem as outras políticas afirmativas de inclusão, teve a questão do armamento que anulou o decreto do Bolsonaro, cancelou. Então, tem muitas outras políticas que estão completando, completou 90 meses, 90 dias, 3 meses, 90 dias e já fez muito nesses 90 dias. Inclusive, no sábado domingo ele não para e precisa descansar também, o Lula precisa descansar. Mas se a gente ver que... Me parece que ainda vai completar 90 dias, né? Vai completar, 90 dias. Porque fevereiro tem 28 dias. Exato, é isso aí. Então, essa relação tóxica com os movimentos, essa relação tóxica com as mulheres, relação tóxica com tantas, acabou. Então, é uma outra relação, é um outro relacionamento. E isso faz com que o Brasil se torne... A gente já está vendo no mundo e o Brasil se volte a ser protagonista no mundo. O Brasil retornou com o Dilma no fundo no banco, no fundo bancário lá, a criação do Banco dos BRICS, é presidenta dos principais fundos mundial, que é dos BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia e China e África, África do Sul. Então, isso mostra que o Brasil está num caminho certo, mostra que logo logo o que essa história de terror, ela vai ficar descrita nos nossos livros como um dos piores momentos, não vou dizer que é o pior que nós tivemos uma ditadura, escravidão e tal, mas um dos piores momentos de terror que nós vivemos, vivenciamos. Um pesadelo, né? Um pesadelo, um pesadelo. Depois que a democracia já estava praticamente consolidada, constituição, e a gente houve um retrocesso enorme e agora precisa reconstruir. E aí o Lula e a sua equipe ministerial está fazendo isso muito bem. E o Lula para liderar esse processo de reconstrução do Brasil, né? Exatamente, ele é formidável. Amanhã, exatamente, completo, fiz as continhas aqui rapidamente, 90 dias aí do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isainildo, é que nós sempre pedimos uma indicação de uma obra artística, no sentido amplo, pode ser um poema, um poeta, uma música, um cantor, uma cantora, uma banda, um livro, uma série, um filme, uma peça de teatro, uma escultura, uma pintura, o que você poderia indicar para o nosso público? Pode ser uma ou mais de uma, fique à vontade. Antes de indicar e terminar, eu gostaria de lembrar também que tem uma luta muito importante, por causa do nosso tempo, a gente até cortou, uma luta importante lá do fórum, que é a criação da Lagoa Encantada, Unidade de Conservação da Lagoa Encantada. Nós pulamos pela questão da teatro. Então, é importante, sim, a nossa luta lá, porque é uma área, justamente, como já falei, uma área natural de reserva de água de chuva e nós estamos nessa luta lá para torná-la Unidade de Conservação de Proteção Integral. Então, é fundamental que tenhamos todos juntos com a gente. O filme, assim, que eu gostei muito, é uma série, o Expresso, se eu não estou enganando, é o Expresso do Futuro, que é uma série que mostra há várias classes trabalhadoras, e a luta de classe é uma série muito boa, existe uma luta de classe dentro desse vagão, que é um trem, praticamente, o planeta se esfria, então, é uma arca de Noé, vamos dizer assim, mas é um trem. Então, dentro desse trem, existe cada setor, existe o setor da elite, o setor dos trabalhadores, e o fundão que não é ninguém, que é para cuidar das bostras, cuidar praticamente assim, vamos dizer. Então, é uma luta de classe dentro desse trem, e é muito interessante, até o final dele, é muito bom esse filme, eu aprendi muito assistindo ele, são vários episódios, não lembro quantos episódios, mas são vários, Expresso do Futuro. e um filme também bom, Argentina, que foi indicado em 1985, Argentina 1985, que mostra como os militares, não houve anistia no julgamento dos altos comandos, dos comandantes da Argentina, e não houve anistia, e que esse julgamento precisou de pessoas com disposição, com coragem, precisou da juventude, foi um julgamento que a juventude se envolveu, a juventude que estava lá nas universidades, então, é muito bom também, Argentina 1985, e filme tem o Leonardo Boff, A Águia Galinha, também é um ótimo... Que era um livro, É um livro, é um livro, mas é um livro, né? Leonardo Boff, e tem outros também, mas esse A Águia Galinha também recomendo ele, que é um excelente livro também, que ele ajuda um pouco a despertar para a vida, né? É, um best-seller aí do nosso querido Leonardo Boff. Isso. E esse, o Expresso do Futuro, qual é a plataforma de streaming que você lembra que ela esteja passando? É, na Amazon, acho que é na Amazon. Na Amazon. Na Amazon. Perfeito. Na Amazon. Então, fica aqui a indicação feita pelo nosso querido Zanildo, contribuindo aí com os nossos espectadores. Se quiser aí ver uma nova série, um novo filme, ler um novo livro, já tem uma indicação aí. Zanildo, passo para você fazer suas considerações finais, e quero agradecer de logo aqui a sua presença para mim e para o nosso público muito proveitosa, uma, um excelente bate-papo aqui. te parabenizar pela sua atuação, pela sua dedicação à luta popular. Dá para ver que é uma história de vida, não só na luta popular, de associação de moradores, como na própria eclesiagem de base. Então, é uma história de vida, então, é um legado que você já tem aí. Parabéns. Eu agradeço. a gente precisa estar envolvido nas lutas populares, a gente necessita de pessoas que estejam envolvidas, eu agradeço o convite feito, é importante também utilizar essas redes sociais para transmitir isso, esse bate-papo e de fazer com que isso forma também pessoas, pessoas que estão lá do outro lado assistindo, também passam a ter maior informação, essa formação política também a gente se constrói aqui, então, acho que é fundamental essa construção de vida, a gente, quando a gente vê o sofrimento, o próprio Cristo, não é porque ele, depois dos 30 anos que a Bíblia muitas vezes não relata a adolescência dele, só vai até a adolescência e depois mais, nessa adolescência até os 30 anos foi a formação política dele, ele viveu fé e política, ele viu pessoas sendo crucificadas, ele viu mulheres sendo apedrejadas, ele viu pessoas passando fome, então, todos os relatos depois de adulto foi o que ele percebeu nessa adolescência, então, a gente vai, reconstrói a vida gênina nessas lutas populares com aquilo que a gente vê, quando a gente chega no bairro, chega numa localidade, chega num determinado local, a gente vê injustiça, a gente não pode se acomodar, ela pode indignar a gente, mas toda indignação tem que levar a ação, ficar indignado, se calar e sair, você não tem história de vida, não é um bom remédio, não é um bom remédio, então, tem que levar a ação, é por isso que a gente, vendo essas justiças, quando a gente chega no bairro periférico, chega no bairro que não tem nada, a gente vê nos justiças, resta o quê? Resta lutar, resta agir, e é por isso que a gente construiu essa vida, por isso que a minha vida de luta é assim, de tantas outras lideranças comunitárias também, elas são feitas dessa forma. Perfeito. Pessoal, quero agradecer demais você que estava aqui com a gente, esteve aqui com a gente, lembrando a você que o nosso canal, ele não pede nenhum tipo de contribuição, não pede nenhum tipo de ajuda financeira, não pede nada, a única coisa que a gente pede a você é que se inscreva no canal, dê o seu like, se você gostou desse conteúdo e ajude a compartilhar com seus amigos e familiares, então você que está aí no Facebook, dá o compartilhar para propagar essa entrevista maravilhosa que tivemos com o Isanildo Sabino. Pessoal, quero agradecer demais aí a presença de vocês, continua com a gente, lembrando que nós temos vídeos diários aqui no nosso canal e estamos trabalhando também os próximos lançamentos das nossas canções e dos nossos videoclipes. Então, beijo no coração, até a próxima, tchau! tchau, tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau!